Vai, 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 irmão, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, rela, rela na lente, rela na lente. Vai, 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 vai. Vamos lá pro TV. Vamos lá pro TV. RAYING INSTANTMENTS, hoje começando mais um videozão pra vocês gastando muito dinheiro, porque, mano, quando se trata de Eric Madsen, rapaziada, BORKID. Borekid, quando se trata de todas essas coisas aqui Meu amigo Não é eu que sou caro, é as coisas Não, é as coisas, mas as coisas que você me proporciona são muito caras Ô, mano, vou falar uma coisa pra você Se eu pagasse pouco mais pra você Mais? Aí eu nem ia trabalhar pra você Não, isso Tem que pagar menos Eu gosto de pagar menos Mano, o bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Hoje, rapaziada Mentira Eu comprei Duvido Um motor É verdade Um JZ E dá aquele barra É esse mesmo, mano Eu comprei o motor 1JZ Não comprei, Eric Mano, eu comprei o motor que vai What? Não é só motor É, não é só motor Nossa, Eric Comprou um carro Mano, do céu Tipo isso, né? Pelos preços Pelos preços Rapaziada, hoje eu informo pra vocês Eu dou a grande notícia Que eu comprei um motor 1JZ, mano Pro meu carro de drift E agora, Fih, os campeonatos a serem diferentes Vai ter Vai dar, vai dar muito jogo Vai dar muita dor de cabelo Mano, pensa Agora você tira o motor original Não é dor de cabelo Acabou Eu entendo Eu entendo Sai daqui, Coronado Deixa nós os nossos projetos Isso aqui nem é o Eric O Eric tá diferente, o Eric Você viu, vocês gostaram O Eric, você não te vê, eu te vê, o Eric Eu não sabia se a sobrancelha tá separada Agora eu era a monocelha A monocelha Era a Frida Kahlo, tá ligado? Os caras deram um dia de princesa Vai, 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 dá um trato lá Tá bom, mano Tá bom Bom, deixa eu falar o que importa, vai É, vai falando Vai mostrando o motor Não é puxar a sardinha do Léo A sardinha do Léo, não Mas o moleque andou demais na Drift Show, velho Não, andei, mano, viu? Eu tava doendo Baixa aqui, ó, desgramado Tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Andou muito Pô, o carro não é um carro de pista, 100% É um carro mecânico original Todo mundo acompanha É blocado E nem suspensão direito tem lá É uma suspensão, tipo, baixa só Original Original Com as molas menor Você é largo, né? Tá largo no Drift? Não, eu tô bom A única coisa que eu não tô bom Não, ó Eu tô bom no Drift, mas largo eu não tô Você tá largo, cara Sabe por quê? Tô pegando os caras, mano, fodão comigo Tchau Não, verdade Tu é? Os caras tão indo muito Boquinha Sabe falar um negócio de vocês? Me empresta o Eric Não, 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 não Não é o Eric Eu posso te falar uma coisa? Minha hora que eu tô esperando ele lá No carro lá Não, 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 não Mostra pra ele, Bruno, vem cá O campeonato de Drift Show Ele não sabe da novidade Não sabe, não sabe Mostra pra ele O quê? Eu quero Esse aqui é Mostra, mostra Mostra pra ele Pode mostrar Pode mostrar O Leo comprou um carro novo Não, o Leo comprou Sai daí, celular 1JZ Comprou 1JZ? Comprou? Comprei, mano Comprou onde? Largo Aí eu falei que você era largo Todo mundo tava falando que você era largo Ninguém tava Largo Largo Eu comprei Você é largo, você é largo Mano, eu achei um JZ, mano Eu vou chegar lá no motor do Leo Mas vamos mostrar ele já desmontado ou não? Isso, é daquele vidinho já Já desmontando peça? Não, desmontado é porque Já vai fazer o projetáceo Nossa, não tá entendendo Esse aqui é o motor igual ao que vai ficar o dele Eu só quero as polias Mas tem também Mas já viu as luzes desse jeito aí? Aham, vai fazer o projeto Pro X Rapaz, já largo mesmo Agora vocês tão olhando aqui, ó Tá tudo desmontado Não tá entendendo nada, pra mim isso é um monte de peça É, um monte de peça do motor Não tem que entender nada, é um monte de parafuso Ó, coletor, tudo Olha lá, chegou mais um, ó Vem ver Adivinha o que eu comprei? Ó o que ele comprou, já desmontei, né? Atenador? Você comprou um, eu vendi um Vou mostrar aqui, ó É? A motor? Então eu comprei o seu? Esse é meu, opa Esse é o seu Ah, mas o Leo tem um, já tá do lado É o meu esse, né? E o meu? O meu tá montadinho assim, ó É o meu O vídeo meu, podia ser meu Esse cadê o seu? O meu tá desmontado, esse monte de peça aí, ó Nossa, chucar, chucar, até quer dizer Era aquele motor que tava rajando o Renato? Tá louco Ó, agora assim, ó É o 1JZ sem VVTi, que é o mais raro, que é igual o seu Nossa Entendeu? Não vai ter uma equipe Não, não vai ter, ó E você não sabe o que eu comprei? Você não sabe o que eu comprei? Eu comprei um motor Com o que mais? Câmbio Câmbio Com a embreagem Com a embreagem E já vem todos os acessórios E já vem tudo junto Alô, largo Eu que te pergunto, onde você tá? Não esquece que você tá na experiência, filho Vem trabalhar, vem A Julinha A Julinha A Julinha Já chegou? Chegou rápido demais Não dá nem tempo de limpar o boga Mano O motor do Léo tá completo É o motor que eu achei pra ele lá Já tem coletor, turbina Tá tudo prontinho Turbinão, já? Aí eu falei assim Já veio tudo, uma turbina só Coletor de Nokia Só que o Léo, ele é um cara mais exagerado Tipo um Renan, assim, ó Que nem foi o carro do Renan Ele falou assim Mano, Eric E se nós já fazemos o Projeto Pro X aí? Isso, isso Que é o Projeto Pro X Beleza, mano Vamos então, vamos desmontar Vamos botar o pistão forjadão Vamos fazer as turbinas do top Ele falou, vai, tá com pau Aí eu desmontei tudo e tá lá Taca ali e pau, mano Taca ali e pau Até por que, Renan? Vem cá Eu e Renan, a gente tá fazendo o Projeto Outro Projeto Outro Projeto 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 A gente tá gastando dinheiro Que a gente vai pra Ford Brasil A câmera não tá gravando Tá sem ouvir A gente não vai pra Ford Brasil? Ford Brasil Ford Brasil E a gente não tá gastando Baixadinha Ford Brasil Daí Quando você voltar Seu carro vai tá pronto, não vai? Tomara O meu também, né? Acho que o carro... Calma aí, vou... Ano que vem que vocês vão pra lá Não, não, não Vai pra Ford Brasil Peraí, deixa eu dar um spoiler pro Renan Então, no seu vídeo aqui, ó Eu acho que o meu carro vai ficar pronto antes da XT Ah, pronto Rapaziada Por que a gente tá fazendo esse Projeto Que vai demorar bastante? Eu, Renan e o Renato Vai fazer uma viagem, né? Não sei O Thiago também vai fazer Boquinha poderia também Eu não quero Porque não vai Porque não pode É, mexe muito com a oficina E quem mexe com a oficina Se você voltar, vai ver os carros Enferrugem a todos Aí Eu quero ir Ô, Eric Eu não vou até participar da etapa lá de Balneário Camboriú Porque você vai estar mexendo no meu carro, né? Sim Vai estar desmontado Na verdade, a gente já vai começar a desmontar, né? Já está desmontado Aí já... O motor tá, mas se eu carro agora Eu vou começar a arrancar o motor Cadê meu spoilerzinho? É, cadê o spoilerzinho? Eu tô procurando aqui, ó É muita coisa Nossa, é um kibis aí Ah, nossa senhora Tchau Vai achando Achou o jogo? Renan Renan Vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui, ó Já Como é que tem? É, é um pedaço dela Nossa Nossa Ela tá em parte? Peraí Tem que carregar a internet aqui, ó Vai Ó, a gaiola tudo Ah, já fez a gaiola? Nossa, Renan Esse vídeo aqui ainda não tá pronta Mas já está pronta Rapaziada, já vai deixando um like aí no spoiler Já vai deixando um like no spoiler do Renan aqui, ó Que eu já tô gravando Já pinta de verde Chega, chega Ah, não Já pinta de verde Que vai que cai no mado, ninguém acha mais É, já misturou com o clima Misturou Mano, na moral, véi Rapaziada Vai, 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 vai levando o Eric Vai levando o Eric Tchau, obrigado Tchau, obrigado, Eric Que agora eu vou falar, mano O que real Vem cá o Cono Mato Não vai ser demitido Mano, eu quero falar pra vocês, mano Que eu tô muito feliz Comprei um motor 1JZ Motor raríssimo, rapaziada E, véi Mano, eu tô muito feliz Até porque, mano Veio o motor Veio o câmbio Veio a embreagem Veio o kit completo, mano Do carro ficar Vou fazer o Projeto Pro X Acaba logo esse caralho Você precisa de mim também? Ah, tá bom então Tô indo Deixa eu Depois eu mostro pra vocês o motor Porque os meus amigos Eles não vivem sem mim Ô, Eric Manda um vídeo pra mim Que eu vou jogar no vídeo aqui Aí eu vou mostrando pra rapaziada Que eles não viram ainda Então vai, acaba logo Tá bom, vamos lá O boquinho chifrudo aí Corno Vai, 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 mano Passa, perdeu, perdeu Não, 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 não Perdeu 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 Vai, vai, vai Perdeu Sai, 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 sai Perdeu Far, far Verdeu Perdeu, mano Playboy Playboy perdeu Perdeu, mano Perdeu, mano SÓ PORRA! Não, desculpa senhor PAPO Não, brincadeira Não, brincadeirinha Vai que agora eu tenho uma enxada Eu tenho uma enxada Perdão Vai, dá a câmera aqui que eu sou o cameraman Tá me tirando? Vacilão Vamos voltar pro vídeo que era do do motor Então vai Você vai comprar um motor? Uh tutututu Uh tututututu Ai mano, ai mas a gente só aqui Salve chifrudos Salve, salve rapaziada, Renato Você está fazendo o que nesse momento? Você está usando drift Você está usando muito drift Cameraman, vem pra esse lado porque está contra uns Como você sabe, você não está dentro de mim Boa Agora você usou drift Pega, eu não vi Pô louco mano, mas acertou minha mão ainda Eu comprei uma TV e quebrei Você quebrou uma TVzinha Olha, deu com a porta no meio da TV Vai batendo uma TV Renato, sai Não, não, não Ele falou que você trocou ele por uma fêmea Fêmea Eu vou dizer então Então fala Renato, eu vou dizer o que eu comprei Você não vai acreditar Caramba, mas você quer ver comprando bastante Eu comprei um motor no JZ Quê? Não entendi Comprei um motor no JZ Como assim um motor no JZ? O Eric veio aqui pra passar a... Nossa, o Eric também é foda Porra, tudo no 6, né? Por quê? Você não comprou um motor no JZ? Não é aquele JZ que estava quebrado no... Não, esse aí é o seu Esse é o... Então ele vendeu o meu pra você Eu comprei um motor no JZ Eu comprei um motor no JZ Eu roubei dele Vai botar um JZ no seu carro agora? Coloquei um motor no JZ Comprei... É... Embreagem e câmbio Qual o câmbio que você comprou? Não é o sequencial É aquele do outro carro lá Por que você não chama de sequencial? Hã? Não, porque ele já veio o kit pronto É o Valeu Project 4X Quanto você pagou? Paguei eu acho que uns... 120 mil Então quem roubou ele Quem roubou foi ele Não, eu acho que ele... Eu acho que ele me vendeu bem barato até esse motor Eu... Fala aqui no ouvido 150... Ah, sério? Hã? 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 Foi legal o preço É, com tudo... Não, eu sei que ele... Que ele... Cobra bar kit... Cobra... Você deu um bagulho de princesa Pra tirar a assambulaceira dele E ele ainda cobra esses preços da gente 160 mil Tá, figa Não, vamos... Por isso que eu to falando pra você Tem que reduzir seu salário Adoro Não, você mora Tu 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 Nossa, você tão gostoso da pessoa Ai, você do não Se você me pagar menos Eu faço esse barulho pra você Já que você só quer o barulho Mano, vai ser daora, né mano? Nos campeonatão Mano, vai ser... Vai dois com motor japonês, né? Não, nós dois com motorzão tipo Que ninguém consegue É difícil encostar no motor 1J, mano Porque é... Quantos cavalos tem os seus? Uns 500? É, 600 Mano, eu lembro quando você colocou no seu carro e a gente andou junto O carro não andava em linha reta, mano O carro ele anda Ele fica andando muito no drift, velho Não, meu carro tá com esse problema agora Eu perdi em registro por causa disso O carro não tem chão Ele fica patinando muito Ah, e perde, se perde, mano É porque anda muito pra embaixo, anda e o carro não sai do lugar Ele só lixa Mano, de verdade O dia que eu colocar o motor no meu carro Vai ser depois da nossa viagem que a gente vai fazer E vai tá pronto Aí a gente vai ter o nosso primeiro campeonato junto com o motor no frontazer Eu podia falar com o Eric já fazendo, né, enquanto ele vai viajando É isso, eu acho que na hora que a gente voltar da nossa viagem já vai tá pronto o nosso carro Mano, aí não vai ter quem segura, Fih É hermoso, então, parabéns Valeu, mano É top, né, mano Lembra quando você comprou? É rico, né É rico, deixa o cara pobre, sei Não, isso aqui acabou com o salário do Coronado, sim Não, isso aqui acabou com o salário do Coronado, sim Não, isso aqui acabou com o salário do Coronado, sim Antes, já É, também, eu queria comprar mais pro hobby Mano, mas valeu, eu queria comprar mais pro seu, só que Tá viciado aqui, ó Tá usando drift Tá usando drift Eu também Não, ele não gasta, ele não precisa gastar O Eric, ai meu Deus do céu Olha lá, rapaziada, o Thiagão chegou, mano Eu vou contar pra ele que eu comprei o motor no JZ Vai, Coronado Agora você vai me ajudar Vamos roubar o Thiago Vai roubar? Eu te empresto o meu equipamento de roubar coisas Muito obrigado Vamos, Coronado Bora, 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 bora Vem, vem, vem Vem, vem Eu acho que o Thiago, rapaziada, tá gravando um vídeo Vamos pegar isso no meio do vídeo dele Demorou, demorou Vamos vender Vai, 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 vai Vai, vai, vai irmão Rela na lente Rela na lente Vem, vem, vem Fale, vamos Finca, vem! Não te açude, papa. Vai. Vem, vene. Tiago! Vem! Vem aqui! Vem? Vem! Vete! Não, 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 não. Tira de noite. Ô, deixa eu dar uma coisa pra eu comprar. É vídeo do meu carro, você tá ajudando, e se eu soubesse, eu tinha começado outro vídeo, minha cama. Vai dar. Quem tá montando, mano? Ai, ainda machucou. Só tá bom. Idiota. Nossa, eu fiquei sem ar, né? Ai, caceli. Eu não sei se eu sou um bom ladrão, eu ia morrer sem ar no meio do roubo. Ih, você não tá com máscara. Ai, você não tá aqui dentro. Ai, que bagulho pesado. Aí, Thiago, depois da brincadeira. O que você tá fazendo? Mano, eu quero falar pra você que eu comprei uma coisa, mano. Eu achei essa touca aqui no meio do vídeo do Renan. Ai, morreu! Mano, quase caiu pra trás. A arma e a touca não tem nada a ver com o vídeo. É outra coisa. Coloca isso aqui, ó. Segura o meu pessoal lá. Hum, danado. Tô machucando as tuas coisas. É o seguinte, Thiago. Comprei um motor. Um JZ. Você também? Tchu tchu tchu! Mas tá todo mundo com tchu tchu tchu. Mano, comprei, mano. Só eu que não tenho condição de jantar pro trip. Ah, você tem? Você fica dando carro. É porque você tem mulher. Você fica dando carro pra mulher. Fica dando carro pra mulher. Não, tá foda, galera. Tá foda. Mano, eu comprei um motor no JZ porque, mano. Comprei o mesmo, viado? Vamos. Comprei. Como é que tá aqui? Não, vamos. Eu pensei que você ia comprar também. Eu já comprei, mano. Cadê? 150 mil. Mas que carro do cara que é esse? É um motor. Veio com um monte de bagulho louco lá. Veio com um JZ, não. Veio com 350Z também. Não. Se o carro é 140 mil, imagina o... Que que é esse? O motor é isso? Imagina o carro com a em volta do motor, né? É? Mano, você é mancado. Um JZ, um câmbio e uma embreagem. Caramba, mano. Nervosa, mano. Vocês tão indoidando, né, velho? Não. Drift? Ai, eu amo usar Drift. Pelo menos eu posso ficar junto para torcer. É, não. Pelo menos é legal, né? Ficar indo no evento. Sim, sim. E eu quero ganhar os eventos pra vocês poderem torcer também. Ah, não. Vocês tão andando bem, mano. Vocês tão... Vocês tão top. Tá ligado, né? Fala um lá pra você ver. Então vai. Mano, contei. Nervoso, né? É, mano. Tem que ganhar esse evento ainda. Não pode só ir. É, mano. É legal. Ah, não. Também. Mano, que delicinha. Poxa patrocínio, mano. Também. Paga dois, já tem três. Bom, rapaziada, mano. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E o dia, mano, que o Archimedes monta o meu motor com um JZ. Eu quero mostrar pra vocês do jeito que ficou. Demorou? Então é isso, mano. Só tenho a palavra que eu comprei. Mas eu comprei, mano. Pode confiar em mim que o dia que ele estiver montadinho certinho, eu gravo um vídeo mostrando pra vocês, demorou? Então é isso. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.